A informação é a seguinte, uma funerária percebeu antes do velório que o bebê que tinha sido declarado morto ainda respirava, imaginem só A reportagem é do Ed Rodrigues, ele informa aqui que uma gravidez surpresa, um parto inesperado e um bebê vivo depois de ser declarado morto Essa história ocorreu ontem em Ariquemes, que fica no interior de Rondônia Uma jovem de 18 anos deu à luz, sem saber que estava grávida No susto e às pressas, a família socorreu o menino em uma unidade de saúde do município e lá ele foi declarado morto O corpo então foi recolhido por uma casa funerária e nos últimos preparos, antes de o bebê seguir para o sepultamento, um funcionário do local percebeu o coração da criança bater O menino retornou ao hospital e todos os cuidados médicos foram então iniciados Segundo a família, o estado de saúde dele é considerado estável Ele nasceu prematuro, com um quilo de peso e no quinto mês de gestação Francisco Torquato, agente funerário que impediu, na verdade ele percebeu que o bebê estava vivo Contou para o UOL que por volta das 3 da madrugada de ontem, a funerária onde ele trabalha, foi chamada a casa de parto do hospital municipal de Ariquemes Para remover um feto Aí, ao chegar a essa unidade de saúde, ele percebeu, ali recebeu o corpo, entre aspas, o corpo do menino e um laudo médico que classificava o garoto como natimorto É o termo técnico, né, para se referir a um feto que morreu e tinha mais de 20 semanas de gestação A partir da observação dele, uma correria no local foi iniciada Francisco avisou ao dono da funerária e, em seguida, o bebê foi socorrido na emergência do hospital O agente funerário trabalha no segmento há 21 anos, mas nunca tinha presenciado um fato tão inusitado Essa história aí curiosa O que é isso?